É a cadeira Eu vou pra casa, eu vou terminar de fazer a comida Que horas são? Faz 20 Hã? É 12 horas que eu vou até noite Olha gente, uma coisa eu quero mostrar pra vocês Porque o... Como é o nome dele? Eu esqueci O Zé, o Zé Chama ele de Zé Veio aqui, ele é eletricista, ele veio aqui Colocou todas as tomadas Puxou toda a afiação da casa Ó Todas as tomadas já estão tudo no lugar Aí eu só falei pro meu esposo, gatinho Que eu vou colocar mais uma tomada bem aqui, ó Que eu vou colocar a geladeira bem aqui, ó Aqui assim, ó Eu ia botar a geladeira bem aqui, ó Só que eu mudei de ideia Eu vou colocar ela aqui mesmo Aqui, ó Vai ficar de frente pra sala Aí a tomada, eu vou puxar uma tomada bem ali, ó Bem nesse ponto, entendeu? Aí aqui fora ele colocou também Ficou uma ali E a lâmpada aqui, ó Aí falta tampar esse buraco aqui E puxar a encanação d'água bem pra cá Só isso que falta E enfiar aquele cano pra parede lá E abrir aquela tomada lá que eu falei pra vocês, né? Aí aqui do banheiro ficou A tomada aqui, ó Interruptor E a lâmpada Peraí, eu tô ocupada Aí aqui também tá todo As tomadas Foi só duas mesmo aqui, ó Uma aqui E outra ali E a lâmpada Interruptor bem aqui, ó A energia ainda não tá ligada Mas já foi solicitada pra ligar, tá, gente? Eita, meu Deus Tá te vendo aí, Lato? Tá? Fazendo o trabalho com a menina Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Obrigado. 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 Oi, gente. A gente acabou de lavar aqui, mas eu não mostrei pra vocês, porque ficou do mesmo jeito que eu mostrei a primeira vez, né? A gente lavou tudinho aqui, secou. Aqui, já depois de dias, voltei. Estou aqui, gente, na outra casa. Olha o que a Maria fez no meu nariz. Pois é. Então... Gente, falta pouco pra gente vir pra cá. Eu não vejo a hora de vir pra cá, gente. Eu não vejo a hora. Eu já vou começar a arrumar minhas coisas desde hoje. Eu já falei pro meu esposo já. Falei esse amor. Agora a gente começa a arrumar as coisas. Colocar dentro da caixa. Tá pertinho da gente vir. Todo dia a gente vir aqui. Todo dia. Todo dia. Já tem as tomadas, as tomadas, as lâmpadas, ó. Tá vendo? Tem as lâmpadas, os quartos também. Estão tudo já com as lâmpadas tomadas. Gente, tá faltando a porta lá de trás. Falei pra ele que eu vou esperar botar a porta não. Vou mudar pra casa assim mesmo. E quando a gente botar a porta de trás, a gente vai botar logo a porta do banheiro. Porque como vai colocar logo o piso pra sentar o vaso, pra Maria não tá entrando desavisada igual ela fez com o acidente que aconteceu com ela, né? Que a minha filha quase foi. Foi livramento. Eu nunca falei pra vocês aqui. Mas Deus deu um livramento tão grande pra minha filha, eu, meu esposo, nós. A família inteira ficou desesperado, né? Com o acidente que ela teve dentro do banheiro. E aí a gente quer colocar. Quando a gente colocar a porta de trás, a gente vai colocar logo a porta do banheiro também. Por causa dela, né? Pra evitar dela estar entrando. Porque lá na outra casa não tem porta. Porém lá o chão não é liso. É piso grosso. Onde ela caiu não foi na minha casa. Foi na casa do meu cunhado. E aí... Como lá ainda é piso grosso, né? Não tem tanto risco assim dela cair, né? Porque é grosso. Grosso igual aqui, ó. Tá vendo? Piso grosso. Lá é grosso. Bem grosso. Então é assim. A gente vai colocar o piso, mas aí a gente vai colocar logo a porta no banheiro, né? É isso, gente. Não vejo a hora. Eu vim aqui molhar minha plantinha. A plantinha que a minha mãe me deu. Aquela ali, ó. Vim molhar ela. Quase todo dia. Ela não é de muita água, então não precisa de tanta água, né? Mas quase todos os dias eu venho molhar ela. Ela tá bonita. Bem bonita. Eu acho que é Kalanchoe o nome dela. Não sei ao certo. É um nome assim, parecido, né? Kalanchoe, Kalanchoe. Ah, não. Engano. É a miocuca. Se eu estou certa, vocês falam se eu estou errada, vocês me corrigem. Mas eu acredito que seja assim. A miocuca. Aí o homem veio colocar o padrão lá fora e deixou a escada dele até hoje e não veio buscar. Olha ali, ó. Eu acho que ele deu pra gente, né? Acho que ganhamos uma escada. Há dias, ele nunca veio buscar a escada dele. E a fiação de dentro de casa quem fez foi outro eletricista, gente. Foi um eletricista mesmo. Ele é eletricista, ele tem curso mesmo. E ele fez, ficou bem legalzinho. Ele economizou bastante fio. Ele não fez os fios rente a... As... Os caibros, né? Olha. Ó como ele fez. Tá vendo? Os fios, eles não estão totalmente grudados no caibro. Não. Só alguns. Outros não. Mas ele economizou bastante fio. Principalmente pra descer as tomadas, né? Ele tem curso, ele sabe dos macetes. Como ele disse, fosse outro... Como ele disse, não. Como eu estava falando com meu esposo. Se fosse outros, como a gente já tinha conversado. E aí, tinha descido vários. Muito fio, muito fio. Tinha gasto muito fio. E ele economizou bastante. Porque os eletricistas, ele tem uns macetes, né? De fazer assim, na tomada pra economizar o fio. Daí, ele economizou bastante. É isso. Daqui a uns dias, eu venho aqui passar vassoura. Porque tá só poeira, né? Como é piso grosso, fica soltando a calarinha. E a parede também. Porque o reboco ainda é novo, né? Fica soltando aquela areinha. E aí, eu e o Paulo, a gente vai passar o... Como é o nome, gente? É... Aquele fundo preparador pra receber a massa. A gente que vai passar, né? O fundo preparador. Aí é assim. Ai, deixa eu ver a hora de vir pra cá. Tchau.